Música Amanhã a partir de uma da tarde alguns bairros das zonas norte e centro-oeste de Manaus terão o abastecimento de água interrompido. A informação foi confirmada pela empresa Águas de Manaus. O interrompimento será para que a água tratada do bairro Cidade Nova seja interligado ao sistema de abastecimento. A previsão de término dos trabalhos é a uma da madrugada de quarta-feira. Carros-pipas serão utilizados para abastecer locais prioritários como hospitais, unidades básicas de saúde e escolas. A lista com os bairros afetados estão no site da Águas de Manaus. E olha, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, começaram as obras de recapiamento. 600 milhões de reais vão ser investidos nesse projeto que também deve atingir várias zonas aqui da capital. Uma das vias foi parcialmente interditada para o início das obras. Aproximadamente 30 homens trabalhavam no local. O segundo empregador de Manaus hoje é a Prefeitura de Manaus. Primeiro a Zona Franca, depois a Prefeitura de Manaus. Então, a Zona Franca e mais a Prefeitura de Manaus é que geram emprego na construção civil, no comércio, nos serviços. Outras ruas de várias zonas de Manaus também serão beneficiadas com o serviço. O prazo para o término dos trabalhos é de 20 dias. A Zuframa reúne diversos órgãos para acompanhar a destinação adequada de resíduos gerados por empresas do Polo Industrial de Manaus. Dessa vez, até a Prefeitura entrou na briga. Em um curto espaço de tempo, as empresas no Amazonas devem produzir materiais cada vez menos poluentes e que possam ser reaproveitáveis. A proposta foi apresentada na sede da Zuframa, em Manaus, pelo Ministério Público Federal, depois de várias denúncias de lixeiras e aterros clandestinos na capital. O Ministério Público Federal disse que está acompanhando a situação de vários aterros clandestinos que surgiram na cidade de Manaus nos últimos anos. Inclusive, as empresas geradoras desses resíduos podem ser responsabilizadas pelos destinos inadequados dos seus materiais. A intenção é que, caso essas providências não sejam implementadas do ponto de vista também de incorporar a logística reversa no processo produtivo das empresas, que haja também a devida responsabilidade de quem gerou o lixo. A situação dos aterros poluidores também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas do Estado. O Ministério Público quer mediar um grande arranjo na sistematização e a transparência de propostas que possam, então, aumentar o percentual daquele resíduo que será reciclado, que será reusado, sem precisar ir até o aterro, portanto, onerando, gerando um passivo ambiental, poluindo, e isto é positivo para todos. As investigações no Ministério Público Estadual também estão em andamento. O MPE quer integrar órgãos fiscalizadores e ter mais apoio da Justiça. Nós vimos aqui que existem ações empreendidas pelo Poder Público no sentido de reduzir essa que é uma mazela social, sim, mas isso só será possível na medida em que todos os setores da sociedade se envolverem, como empresariado, a própria sociedade na condição de consumidora e, claro, instituições como o Ministério Público. Pelo menos 50 empresas já devem receber o acompanhamento na destinação final dos resíduos gerados. Nós, enquanto instituição de controle no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, temos tido o cuidado e temos acompanhado muito próximo os nossos jurisdicionados para que a lei possa ser efetivamente aplicada na sua integralidade. O superintendente da SUFRAMA disse que não vai admitir que empresas do polo industrial de Manaus tenham os nomes vinculados à poluição do meio ambiente. É a primeira vez no Estado do Amazonas em que nós colocamos todos os atores envolvidos nesse tema tão importante chamado logística reversa para discutir o problema conjuntamente. Isso é uma tônica que nós vamos levar e conduzir na SUFRAMA durante a nossa gestão, buscando sempre esperança, buscando sempre união, na busca dessa solução conjunta. Aqui hoje nós temos mais de 60 entidades, empresas buscando essa solução. A Prefeitura de Manaus entrou na briga e quer dar mais poder à Secretaria Municipal de Limpeza Pública. O próprio secretário disse que dessa forma a fiscalização vai ser mais eficiente. Os infratores podem ser autuados e até presos. Nós estamos com um pedido na Câmara de Vereadores para que a CEMUSP passe a ter poder de polícia administrativa, que é algo que nós não temos, e acho que vamos conseguir. E aí poderemos então atuar com mais efetividade nessa matéria. As denúncias mostradas com exclusividade pela TV em Tempo de empresas coletoras que depositam resíduos perigosos, como lixo hospitalar, em aterros clandestinos, têm repercutido nos órgãos ambientais e também no Poder Legislativo. Na Câmara Municipal, vereadores acompanham o caso e na Assembleia Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente já começou a ouvir líderes comunitários que tiveram suas comunidades afetadas pela poluição causada por essas empresas. O Poder Público agora fecha o cerco diante desses crimes ambientais. Pois é, lá na Assembleia Legislativa, uma audiência pública também debateu hoje denúncias sobre aterros sanitários clandestinos aqui na capital. A denúncia foi veiculada mês passado pela reportagem da TV em Tempo. Nas imagens feitas com o drone, uma área verde do bairro Jorge Teixeira aparece tomada por um lixão a céu aberto. Entre os descartes, foram encontrados até mesmo resíduos hospitalares. O assunto virou tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento estuda instaurar uma CPI para investigar as irregularidades e também responsabilizar as empresas envolvidas nas denúncias. O que foi degradado ao meio ambiente, o que foi prejudicado, não vai mais voltar a ser o mesmo. E a gente quer coibir esse tipo de prática no nosso estado. Com a veiculação das denúncias, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas reforçou as fiscalizações. A população tem colaborado bastante, a própria imprensa, com as denúncias e nós vamos apurar todas. Nós vamos neutralizar esse tipo de atividade de destinação inadequada de resíduos perigosos, principalmente originário das indústrias do Distrito Industrial. Em apenas um mês, o número de denúncias feitas aos órgãos de segurança pública cresceu 20%. Promotorias de meio ambiente já iniciaram investigações. A iniciativa tem como objetivo debater a temática entre os órgãos de fiscalização e cobrar soluções do poder público. Durante todo o ano passado, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos gastou aproximadamente 230 milhões de reais com a coleta e com a destinação final de resíduos sólidos. Investir em saneamento básico e na reciclagem estão entre as medidas apontadas pelos parlamentares como solução. O deputado Sinésio Campos deve apresentar ainda esse mês uma proposta para pedir mais investimento em saneamento. O Estado tem suas prerrogativas inerentes à função. O papel do parlamentar é fazer leis e com que o Estado cumpra e a Justiça julgue e condene aqueles que estão degradando o nosso meio ambiente. Tá certo. No próximo bloco, nossos repórteres mostram ao vivo os festejos em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto